Olá, na edição desta terça-feira do TV Esportes você vai conferir João Gabriel Santana é ouro no Campeonato Pan-Americano de Oceania de Judô. Gaúchos levaram outras duas medalhas na categoria juvenil. Só a vitória interessa a União Corinthians esta noite contra o Minas pelos playoffs da Liga Nacional de Basquete. Na entrevista de hoje vamos saber como é que está aí a participação do Brasil de Farroupilha na série A3 do Brasileirão Feminino de Futebol. Bom dia, muito bem. Abrimos o TV Esportes desta terça-feira destacando os gaúchos do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô que começou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro e logo no primeiro dia a seleção brasileira conquistou 19 medalhas. Três delas atletas do Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Os judocas aqui do estado comemoraram um ouro, uma prata e um bronze. Na categoria até 73 quilos, Silas Costa ficou com a terceira colocação. Já Yuri Pereira perdeu a disputa do título para outro brasileiro, Carlos Filho, que levou ao melhor entre os competidores até 50 quilos. O ouro veio com João Gabriel Santana na categoria até 55 quilos. Na final, ele derrotou Gabriel Agüero, da Costa Rica. O jovem atleta falou sobre a vitória e o apoio da mãe na arquibancada. Eu estou muito feliz com esse novo resultado. Esse ano é minha segunda viagem internacional, estou trazendo a minha segunda medalha já. É muito difícil, está longe da família, mas está valendo a pena. Então, acho que essa medalha eu dedico para minha mãe, que mesmo longe ela está sempre junto comigo. O Campeonato Pan-Americano e Oceania continua nesta terça-feira com os combates da classe júnior sub-21 anos. Agora, destaque para o brasileiro de futebol feminino. Ontem à noite, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Baragandino, no interior paulista. Mas aqui no estado, quem começou bem no Brasileirão A3 foi o Brasil de Farroupilha, pioneiro na modalidade na Serra Gaúcha. Por isso, a gente recebe hoje a Tatiele Posa, que é vice-presidente de futebol feminino do Brasil de Farroupilha. Bom dia, Tatiele. Muito obrigado por nos atender aqui, falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o trabalho que está sendo realizado na Serra Gaúcha em relação ao futebol feminino. E começando bem nessa série A3, 5 a 0, sobre o Fluminense de Santa Catarina. Isso, isso. É um projeto que a gente tem há mais de sete anos, pioneiros. Quando voltou o futebol feminino, o Brasil surgiu com a modalidade também. Então, a gente vê um aumento, uma melhora no futebol feminino, uma evolução muito grande, né? Então, a gente fica muito feliz e a gente fica mais feliz ainda de começar a fazer uma grande campanha esse ano, né? Nós estamos trabalhando muito para isso acontecer com as meninas, extra-campo, fora de campo também, né? Porque, como a gente sempre diz, a gente faz futebol feminino porque a gente gosta, a gente ama. A gente não faz por obrigação como outras equipes, né? Bacana. Bom, falar sobre esse jogo, né? Primeiramente, sobre esse jogo aí contra o Fluminense de Santa Catarina, que teve um placar elástico aí, uma baita de uma vantagem para o jogo que tem agora. Agora, no próximo final de semana, também tem o jogo da volta, o segundo jogo, a segunda partida. Vocês esperavam um placar tão elástico? Como é que vocês chegaram? Como é que vocês se prepararam para essa partida? E como é que está sendo também o preparo para essa segunda partida que acontece no dia 27? Certo, certo. Então, na verdade, quando a gente começou a formular a equipe, né? A gente veio formulando dentro de algumas diretrizes que a gente esperava, né? Uma equipe mais unida, né? Começando de todos os sentidos do campo, posições e tudo mais, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho desde o final do ano, né? Porque, assim, quando a gente conseguiu o acesso, a gente já estava pensando no brasileiro. Então, foi um trabalho constante de muita dedicação, muita dedicação de nós, da comissão técnica e do clube também, né? E, assim, conhecimento sobre o Fluminense a gente não tinha muito, né? E acredito que da mesma forma que eles, porque a gente não teve muitos amistosos, porque é difícil ainda a gente conseguir, né? Principalmente nós aqui do Sul. Então, a gente não se conhecia muito, a não ser as atletas, né? Quando entra no BID ali, a gente vai captando algumas informações, né? Mas a gente trabalhou bastante para buscar esse resultado, né? No início, as meninas estavam um pouco nervosas, mas depois, quando foi ali, que elas conseguiram se achar, a gente conseguiu abrir uma boa vantagem, né? Então, assim, a gente está esperando fazer um grande jogo no final de semana, né? Mas, como eu sempre falo, né? O futebol, ele apronta muito com a gente, né? Ele deixa o nosso coraçãozinho sempre a mil. Então, a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado para tudo, não perder o foco. Um jogo para o outro, né? Por mais que a gente tenha essa vantagem, mas a gente não pode levar a soberba para cima, né? Bacana. Pois é, tu falou de reforços, né? Poucos dias depois, até antes, assim, no meio da partida do Fluminense, vocês anunciaram um pacotão de atletas, né? Chegando para a disputa desse Brasileirão A3, né? Teve a Bianca Leal, teve a Larissa, teve a Rocha, teve a Tainá, teve também a Vitória. Algumas dessas atletas já jogaram, já disputaram a partida contra o Fluminense? Sim, sim. Todas elas, na verdade. Todas elas, inclusive a Vitória com o gol, né? A própria Larissa também. A Bianca Leal também fez. Então, elas já entraram, que na verdade a gente acabou demorando um pouquinho para divulgar, né? Mas, em função do processo ali masculino, categoria de base também, né? E como a gente é um clube mais enxuto, assim, de pessoas que trabalham, né? Que ajudam, colaboram, né? Com o clube. A gente acabou demorando um pouquinho. Mas todas essas meninas já estavam no elenco, já estavam prontas, preparadas. Elas já estavam aqui também há mais tempo, né? Trabalhando já para essa estreia. Ah, bacana. Maravilha. Bom, justamente agora, tem a próxima partida contra o Fluminense, tem essa vantagem. Como é que se estrutura hoje o Brasil de Farroupilha no futebol feminino? Vocês que têm aí participado de todas as edições aí do Campeonato Gaúcho. Como é que vocês estão pensando para o restante da temporada? É tempo para o pessoal me entender. Depois da partida do Fluminense, né? De Santa Catarina, o próximo adversário, como é que funciona nesse grupo do Brasileirão 1x3? Certo. É, o próximo adversário, a princípio, será o Curitiba, né? Mas é questão de jogo, né? Esperar o resultado final. E depois, aí, já na segunda-feira, a gente já vai pensando, né? Que vai ser já no outro final de semana. A gente já tem viagem, né? Para o Curitiba de novo. A gente é uma equipe, que nem eu citei antes, a gente é uma equipe que... A gente... O masculino, ele não tem obrigação nenhuma em fazer futebol feminino. A gente faz porque a gente ama. Sim, sim. A gente faz porque a gente gosta, né? Eu, principalmente, eu era atleta também, os dois primeiros anos, né? Então, assim, quando a gente viu que daria certo o projeto, só que a gente teria que ter pessoas qualificadas à frente, pessoas que pegavam junto, né? Então, a gente acabou tocando. Mas é sem, basicamente, a gente não tem, basicamente, nenhum tipo de apoio de estrutura, assim, financeira da prefeitura. A gente não tem das próprias empresas aqui da região também. Então, a gente encontra muita dificuldade nesse quesito, né? Mas, claro, a gente nunca pode se abater, né? Então, a gente sempre tenta correr atrás o máximo possível para poder entregar para as atletas o melhor, né? Ou, pelo menos, uma grande parte ali do que a gente cumpre também, né? Bacana. Como é que estão sendo as viagens, né? Agora, teve viagens agora para a Santa Catarina. Como é que estão sendo custeadas também essa logística aí, Tatiana? Certo. Essa verba, ela vem toda da Confederação Brasileira, né? Ela vem ônibus, vem hotel. Então, assim, isso é tudo custeado pela Confederação, né? Então, assim, hotel, depois de 700 mil quilômetros, é avião, né? Então, isso vem tudo da Confederação também. Ainda bem, né? Porque, senão, infelizmente, não teria condições, né? Fica bem difícil, realmente. É, muito. Maravilha. Bom, vocês também tinham agora, recentemente, também uma rifa, que também é uma maneira também de realizar uma ajuda nesses custos, né? Mas o pessoal pode também saber mais sobre o próprio futebol gaúcho sendo praticado na Serra, entrando nas redes sociais do próprio Brasil de Forro Pilha e tudo mais, né? Quero agradecer muito a gentileza, tá ali o Instagram, ó, do Brasil Feminino Futebol. Bacana. Quero agradecer muito a gentileza e boa sorte, tá bom? Bom jogo. A gente vai estar de olho aí acompanhando também todo esse Campeonato Brasileirão A3, tá bom? Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado, obrigado a todo mundo, a todos os ouvintes, ao espaço também de vocês. É sempre bom falar sobre o futebol feminino, que vem numa evolução enorme, né? Então, agradecimento muito especial em nome meu, em nome de todas as atletas, em nome de toda a direção também, que vocês possam estar acompanhando mais e mais aí no futebol feminino. Certamente, obrigado, hein, vai, mais uma vez. Lembrando que a TVE está transmitindo, né, junto com o Canal Brasil, alguns jogos do Brasileirão A1 feminino. Houve cinco jogos movimentaram a Série Ouro de Futsal Masculino no último sábado. Enquanto as três principais forças da modalidade aqui do Estado, Atlântico, ACBF e Asoeva, folgaram para a disputa da Liga Nacional, por aqui as equipes buscam somar pontos para jogar os playoffs do estadual. Destaque para três partidas. Pelo Grupo A, mesmo jogando na casa do adversário em Não Me Toque, o São José venceu o Russo Preto na noite do último sábado. A equipe de Cachoeira do Sul estreou na competição após folgar na primeira rodada. O Russo Preto abriu o placar para os donos da casa, mas o time cachoeirense não se abateu e reverteu com três gols consecutivos de Murilo, Manau e Juninho. O Russo Preto descontou com mais um gol de Matheus. Final, 3 a 2 para o São José. O líder do Grupo B, a UFSM Futsal, fez sua primeira partida em Santa Maria pela Série Ouro. Com casa lotada, conseguiu uma vitória de virada pelo placar de 6 a 4 sobre o Ser Triunfo. Destaque para Léo Rudeck, que marcou dois gols para o FSM. Em Tupanceretã, no ginásio Bono Mazão, o Caxias do Sul Futsal superou a equipe do Figueira pelo Grupo C. Os donos da casa chegaram a abrir o placar, mas não resistiram à pressão, cederam o empate e a virada com Vitão e Juvena, marcando para o Caxias. 3 a 2. Os outros dois jogos da segunda rodada, vitória do Ser Alvorada por 5 a 3 sobre o Barcelona e o único empate da noite em 2 a 2 entre Rio Grandense e Independente. Neste final de semana foi disputada a sexta edição da Copa Ivo Tide Bicicross. A competição reuniu dezenas de pilotos de todas as idades, masculino e feminino e de várias cidades do estado. Promovido pela Associação Ivo Tide Racing e a Prefeitura Municipal, o evento ocorreu na pista de bicicross Júlio Schneider. Foram distribuídos troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e medalhas até sexto lugar para as demais. Os donos da casa venceram 50% das provas disputadas. Entre os campeões, destacamos as categorias Elite. Na Elite Man, Leonardo Nadal levou o troféu, seguido de Lucas Machado e Vitor Plenz. Na categoria Woman, vitória de Cati de Oliveira, Thaisa Seolin em segundo e Karen Tuz em terceiro. A segunda etapa da Copa Ivo Tide Bicicross 2024 acontece nos dias 3 e 4 de agosto, com a final marcada para os dias 10 e 11 de novembro. E neste final de semana aconteceu mais uma etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong. A terceira etapa da competição ocorreu no Centro Esportivo Campo do Meio, em Monte Negro. Segundo a Federação Gaúcha de Ping Pong, mais uma vez foi batido o recorde de participantes. Foram 53 equipes de 25 municípios do estado, totalizando 160 atletas. Na primeira divisão, a equipe nova promotora foi a campeã. Na segunda divisão, quem levou o caneco foi a equipe do de menores, de três coroas. E na divisão de acesso, os garotos do Ecas, de Arroio do Sal, conquistaram o título. A quarta etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong está prevista para acontecer no dia 18 de maio, também em Monte Negro. Vamos agora para as quadras da Liga Nacional de Basquete. O União Corinthians precisa vencer esta noite o Minas em Belo Horizonte para seguir com chances de classificação para a terceira fase do NBB. A equipe santacruzense precisa da vitória para forçar o terceiro jogo da série Playoffs. No primeiro confronto, em Santa Cruz do Sul, melhor para os mineiros, que venceram por 83 a 73. Se vencer, o time gaúcho força uma terceira partida. O jogo desta noite começa às sete horas, na Arena Uni-BH. Nos três jogos disputados entre as duas equipes da temporada, o Minas acabou levando a melhor, sendo os dois últimos marcados pelo equilíbrio. Quem ficar com a vaga vai pegar o vencedor do confronto entre Uni-Faciza e São Paulo. Nós vamos ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto